Lei 017.019. Regulamento dos cargos da estrutura organizacional e poder executivo municipal. Encaminhando para os competentes. Gabinete, Prefeitura Municipal de Nelos, Gabinete, Prefeito Maralexano, mensagem 02.012.019 de março de 2019. É um senhor levador, presidente da Câmara de Vereadores de Nelos. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores. Por cumprimento e colegado a Vossa Excelência, ilustríssimo presidente desta Casa Legislativa. E, bem assim, os senhores vereadores de todas as bancadas, na oportunidade, estamos enviando para a apreciação da nova atividade do projeto de lei 010.019. Fazendo a comparação da seguinte justificativa. Disponso para o Programa Especial de Recuperação de Crédito Judicial e da Outras Providências. Caminhar pela competência para as devidas promissões. Câmara Municipal de Nelos, Gabinete, Prefeitura Municipal de Nelos, Gabinete, Prefeitura Municipal de Nelos, dispõe-se de um Programa Municipal de Fomento ao Empreendimento e Eco Ambiental de Economia Popular Solidária, no município de Nelos, que fique em saúde das providências. Câmara Municipal de Nelos, Gabinete, Prefeitura Municipal de Nelos, Gabinete do Vereador Ivo Evangelista de Santos, Projeto de Lei 013.019. Dispõe acerca do procedimento para o pagamento das requisições de pequeno valor devidas pelo município de Nelos, sobre autarquias e fundações e da Outras Providências. Competência para as devidas promissões. Cabinete do Vereador Lucas Raiva, Projeto de Lei 015.019. Inventa. Reconhece a identidade indústria municipal, Associação de Produtores Rurais, Campo Belo e Lema e da Outras Providências. Competência para as devidas promissões. Gabinete do Vereador Ivo Evangelista, Projeto de Lei 016.019. De março de 2019. Institui o Plano Municipal de Segurança Pública do município de Nelos e da Outras Providências. Competência para as devidas promissões. Competência para as devidas promissões. Gabinete do Vereador Ivo Evangelista, Requerimento 045.019. Serviço do Sr. Presidente, Sérgio Alvoro, Vereador Segnatário, e a defesa das devidas promissões garantido pelo inciso do artigo 188 do Regimento 3º da Casa de Lei, vem requerir a mesa após a violência do soberano plenário Gilberto Sniper, composta pelos nobres pares desta casa, que seja enviado pela exponência ao excelentíssimo senhor governador imposta, solicitando que o meio previsto fosse, no sentido de, de uma faixa elevada em frente à entrada do bairro Teoturno Vilela e Vila Nazaré, na ABA 0415. Em discussão, Requerimento 045. Em discussão, senhor. Em discussão, Vereador Macri. Sr. Presidente, o Vereador Ivo, que já tem mais de um mandato, com certeza, por várias vezes, ele já deve ter feito requerimentos e indicações semelhantes a essa, porque, de fato, está uma situação cada dia mais perigosa. Ontem mesmo, uma oficial de justiça, que estava entregando correspondência com as ultimações no Vilela, me encontrou e ainda meio assustada, falando para mim que quase que bati um carro naquela, um trecho ali de entrada e saída. Então, eu volto junto com o senhor Requerimento, apoio ele, para mim, mas eu gostaria de ressaltar de que o setor de estrutura de arquitetura da Prefeitura fez, inclusive, um projeto, que eu vi este projeto, de uma estrutura para poder acabar com aquela possibilidade de choque, não é exatamente uma rotatória, mas parecendo uma rotatória de uma forma um pouco maior, mas uma coisa simples, uma coisa efetiva, fácil de fazer, e a justificativa na época era até de que, enquanto a usina asfáltica não estivesse em funcionamento, não teria como, porque realmente precisa de passar a alimentação asfáltica, e isso é fato. Mas, tirando a questão do asfalto, o resto é até de um bloco e fazer a estrutura mínima para vir com a usina. A usina já está funcionando de novo, inclusive, está parada há vários dias por conta de algumas barbeiragens aí no município, inclusive levando risco de uma situação já pra caramba ali na zona sul, na área de Portal. Então, a usina está parada, é por conta do CEDES que não está sendo feito ali há três dias, ou se a gente não está vendo. A gente precisa, quanto anos, que esse projeto, simples e parado, mas que pode resolver um problema seríssimo ali na entrada do Bilela, que seja colocado em palco, seu presidente, e que seja executado, porque são anos e anos se colocando aí em boas intenções e boas intenções, mas, como disse, com a intenção do inferno também está cheio, e agora é que prática, prática e prática. Discussão, vereador, Daniel Val. Presidente, para avisar eu a atitude vivo e lembrar, que esse é o que a gente está fazendo aí, as todas vezes, repetindo, o governo do estado e também pedindo para o governo principal. O governo do estado e a FIS também é o governo do estado. É por uma ação acelerada, porque é possível que ele está fazendo isso, para ver se todo vai se fazer essa faixa elevada. Muito bem. Obrigado. Senhor presidente. Senhor presidente, inclusive, e os demais vereadores possam escrever esse requerimento, porque, vereador Patriz, há muitos anos que se fala em fazer alguma coisa para analisar os acidentes que vêm acontecendo ali. Mas a gente não quer nem falar em termos de acidentes, alguns carros que bate, moto, bicicleta, ali no horário de sete às sete e trinta, muitas crianças atravessam para ir para a escola que tem o álcool que leva, porque tem na Vila Cachoeira ali no seminário. Então, muita criança, esses dias mesmo, eu pareço, mais ou menos umas três crianças, eles vão tudo em corna de cabeça, de um momento que o motorista se sensibilize, se sensibilize para poder parar quando deve passar. Com uma faixa elevada, uma chance de ser um projeto alto, vai melhorar em muito, e vai contribuir, vai ajudar a vida da população. Obrigado. Em votação, vereadores que aprovam, aprovado. Cabinete do vereador e legalista de Santos, requerimento 046 de 2019. Excelentíssimo senhor Augusto César Pouco I, vereador signatário, do delegado das suas atribuições, venha a requerir a vez aqui, após a doença plenária, que envia a correspondência do juiz do senhor Márcio Cunha, Rafael de Santos, secretário da Fazenda, solicitando que eu mesmo envia discurso, no sentido de reabilizar a realização e do referência do ano de 2019. Em discussão, requerimento número 046. Em votação, vereadores que aprovam, permanecem como se pode aprovar. Aprovado. Cabinete do vereador e legalista de Santos, requerimento 047 de 2019. Excelentíssimo senhor Augusto César Pouco I, vereador signatário, do delegado das suas atribuições, venha a pedir a vez aqui, após a doença plenária, que envia a correspondência, o excelentíssimo senhor Márcio Cunha de Sousa, solicitando que eu mesmo determine aos seguros competentes a realização do projeto de revitalização do ponto informático de Nelson. Em discussão, requerimento 047. Em votação, vereadores que aprovam, permanecem como se pode. Requerimento aprovado. Cabinete do vereador e legalista de Santos, requerimento 047 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente Augusto César Pouco I, vereador signatário, do delegado das suas atribuições, da dito município do artigo 28º, do regimento inteiro desta igreja, da casa de lei, vem requerir a vez, após a doença plenária, que seja enviado a correspondência, o excelentíssimo senhor Márcio Cunha de Sousa Pouco I, solicitando que eu mesmo determine ao setor competente o envio de informações sobre as linhas que fazem o transporte entre a sede do município de Ilhéus e o distrito de Lema, Banco Central e Meteira, e a linha que liga os municípios de Ilhéus ao município de Guararema, e o distrito de Banco do Pedro, em Ilhéus, ao município de Uruçuca, informando se há concessão das linhas. Requerimento de número 047, já perdoe o governista em discussão. e boa tarde.